Ata Padecer Luiz, o poderoso chefão Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com mais de mil Veros da noite, a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com mais de mil Veros da noite, a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina da brincade, a neta, a manha e café Sempre na mesa E a moreninha pra sempre com alegria Quando for no outro dia, tem bichada com certeza Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com mais de mil Veros da noite, a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com mais de mil Veros da noite, a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Luiz, o poderoso chefão Os braços de uma morena quase morro Um belo dia, ainda me lembra o meu cenário de amor Um lampeão, acesa, um guarda-roupos Tão carado, um cedinho amassado Que bate em um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balançada No cantinho da cama, um rádio, um homem e o volume De cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao poste caçador Que tentação Minha maneira me beijando, feita feita Maldú, amaldú, amaldú, amaldú Minha espera a casinha da feita Fotografando meu cenário de amor Zandai! Zandai! Luiz, o poderoso chefão Meu cavalo é forte, faz mil égua se cansar Na batida do chicote, num galopeceira barra Meu cavalo falazão, saiu no clarão da rua Meu formoso carinhão, cavalgando toda a rua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do final, vem pra me dar uma tremezeira Uma coadera que me faz farispiá Uma boca de medo, uing, 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 uing Ai 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 Uma boca de medo, uing, uing, uing Ai 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 Uma boca de medo, uing, uing, uing Ai 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 Luiz, o poderoso chefão Explodiu meu coração Feito com o bar no São João Quando deslizei as mãos Pelas tuas costas nuas Estrela no salão Lua cheia de balão E os oros de fogueira Me queimando de paixão Chão batendo de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dançação com Ana Rosa Roça de milho, roça meu filho Roça sim, deu pouco em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, deu pouco em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, deu pouco em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, deu pouco em mim Luiz Pão Poderoso Chefão O Sandal tinha um cachaceiro, desse de pé de balcão Resolveu ser safoneiro lá na nossa região Cujo um Tico Fida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava Servia de magração Fofo na fofo, fofo na fofo, fofo na fofo Fofo na fofo, fofo na fofo, a poeira levantando Que a bapete gritando, diz, eu tô com o junto bom Fofo no fofo, fofo no fofo Fofo no fofo, fofo no fofo Fofo no fofo, fofo no fofo A poeira levantando, que a bapete gritando Diz, eu tô com o junto bom Luiz, o poderoso chefão Eu fiz uma fogueirinha Perando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou Era a paz por casa, já chegou que eu queria Foi a tarde, mas o sorte da beleza que existia Ela lá rodou, cantar de águia Quem espera sempre alcança, meu amor já me desvia Fofo no fofo, fofo no areia Minha sereia, sangue, meu amor Fofo no fofo, fofo no areia Minha sereia, sangue, meu amor Luiz, o poderoso chefão Quantos arco ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram em pé do superão Voltou nos caídos, cegos no solto da minha mão Generalmente, brincadeiros, a planta do solto da minha mão A folha do nome, tal que o medo da solidão Veneno, meu companheiro, desmantando toda a sua flor E desembota no primeiro a surgir do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira Na trança toda vermelha Um olho cego, bagueira, tá furando ouro É quando o tempo sacode a cabileira É quando o tempo sacode a cabileira Na trança toda vermelha Um olho cego, bagueira, tá furando ouro E a taxa toda vermelha Ouro E a toolbox Houston Luiz, o poderoso chefão Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber que o corpo é ovo Pra saber que o corpo é ovo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber que o corpo é ovo Pra saber que o corpo é ovo Luiz, o poderoso chefão Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando papá de rosto na boate com a sacou Eu sonhei que estava em Moscou Dançando papá de rosto na boate com a sacou Vai se até o frio naquele que cai e não cai Vai se até o frio naquele vai e não vai Vai se até o frio naquele que cai e não cai Vai se até o frio naquele vai e não vai Tá dançando papá de rosto na dança do passado Tu não fica com essa fome Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote, baião, salão E no teneiro o teu olhar Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração Lá pra uma leve das paixões Que vem que tem Tu vem chegando pra brincar do meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando, nossa, o barco varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Luís, o poderoso chefe Da mangala rosa Que é gosto Melão, a duça, o quijo lá Já roda e cava, teu olhar Ó, tu Beijo, travou, frio, bucajá Pela e macia Ai, carne de caju Salimba, doce, doce, mel, gaviú Linda, morena, fruta, diva Extemporânea, caldo, picana, caiana Vem me desce, tá Linda, morena, fruta, diva Extemporânea, caldo, picana, caiana Vou me desce, tá Morena, tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jogor Mas, como eu não tenho ninguém Eu, 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 eu O meu jeito assim, que alegre o meu viver. Luiz, o poderoso chefão. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro papai. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração, voa mais que avião. Dizem que o seu amor, só tem gosto de fel. Vai trair o marido, em plena lua de mel. Dizem que o seu coração, voa mais que avião. Dizem que o seu amor, só tem gosto de fel. Vai trair o marido, em plena lua de mel. Se você quiser o meu amor, tem que aceitar esse meu jeito. Tem que amanhecer na vaquejada, gostar de uma caixa passada. Meu bem, isso não é defeito. Olha, se você disser que sim, vai ser bom pra mim e pra nós dois. A gente se encontra no forró e não vai ter coisa melhor. E deixa tudo pra depois. Aí vai ser amor, amor pra mais de mil. Amor no mês agosto, amor no mês abril. Amor o ano inteiro, pra gente ser feliz. E se você gostar, de novo com essa vez. Aí vai ser amor, amor pra mais de mil. Amor no mês agosto, amor no mês abril. Amor o ano inteiro, pra gente ser feliz. E se você gostar, de novo com essa vez. Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Por que a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá um fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e o lixo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde do domingo azul A bela e o lixo era a bela e o lixo A bela e o lixo era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro domingo Mais velho, mas velho, na viajada Seus olhos azuis como a tarde da tarde do domingo azul A bela e o lixo, a bela e o lixo Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde do domingo azul A bela e o lixo era a bela e o lixo era a bela e o lixo Mais velho, na viajada Seus olhos azuis como a tarde da tarde do domingo azul A bela e o lixo, a bela e o lixo Por que a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá um fora da vida? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, mori, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Tudo que eu quero dessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém pra me alaçar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Tudo que eu quero dessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém pra me alaçar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração 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 Luiz, um poderoso chefão Vou sair pela cidade, pela rua pura Vou sair pela cidade, pela rua pura Uma moreninha bela, olhos com de canela Para comigo morar Uma moreninha bela, só descarrega Para comigo morar Morena, se tu soubesse Por um hotel que quero tanto Corria para os meus braços Para enxugar meu pranto Morena, cor de canela Tu espera como a flor Eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Hoje eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Vou sair pela cidade, pela rua pura Vou sair pela cidade, pela rua pura Uma moreninha bela, olhos com de canela Para comigo morar Uma moreninha bela, só descarrega Para comigo morar Morena, se tu soubesse Por um hotel que quero tanto Corria para os meus braços Para enxugar meu pranto Morena, se tu soubesse Morena, cor de canela Tu espera como a flor Eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Hoje eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Luís, um poderoso Meu olhado leva a jeito de chorar Quando ver o teu sorriso derramar Esse riso que está lindo de alegria Como o beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como o beijo que essa praia deu no mar Olha aí A sanfone vai só mordendo Vai só mordendo Oh, coisador Luís, um poderoso chefão Meu olhado leva a jeito de chorar Quando ver o teu sorriso derramar Esse riso que está lindo de alegria Como o beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como o beijo que essa praia deu no mar Meu olhado não leva a jeito de chorar Esse riso que está lindo de alegria Olha aí É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como o beijo que essa praia deu no mar Olha aí A sinfonia vai só mordendo Vai só mordendo Oh, coisa boa Luiz, um poderoso chefe Luiz, um poderoso chefe Luiz, um poderoso chefe O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manecas no olho que aparecem Algo acontece, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manecas no olho que aparecem Algo acontece, eu penso em você Canta Juliana O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manecas no olho que aparecem Algo acontece, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manecas no olho que aparecem Algo acontece, eu penso em você Canta Juliana Canta Juliana Canta Juliana Que faz a flor que nasce da tua paixão Canta Roçadeira Que faz a flor que nasce do teu coração Música O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manecas no olho que aparecem Algo acontece, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as manecas no olho que aparecem Algo acontece, eu penso em você Canta Juliana Que faz a flor que nasce da tua paixão Canta Roçadeira Canta Roçadeira Que faz a flor que nasce do teu coração Música 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 Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momentos, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas, que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Luiz, o poderoso chefão Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas, que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os peitos dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos, nariz tão afilado Corpo escolturado, beleza que Deus criou Cabelos anelados, boca, cor de jambu Ela vai envenenando qualquer homem que lhe vê Sua cintura bem fininha, finadinha Vai descendo e enlaguecendo os quadris Que tentação As suas pernas torneadas tão bonitas Pois qualquer homem fica Com ela no coração Sai da janela, caminhando, requebrando A gente vai olhando, vai ficando na ilusão E desse jeito não há jeito Que dê jeito, ô morena, tome jeito Não faz assim com a gente, não Não faz assim com o povo, não Não faz assim comigo, não Seu Lula, olha ela aí Luiz, o poderoso chefão Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os peitos dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos Nariz tão afilado Corpo esconturado Beleza que Deus criou Cabelos anelados, boca, cor de jambu Ela vai envenenando qualquer homem que lhe vê Sua cintura bem fininha, finadinha Vai descendo e enlaguecendo os quadris Que tentação As suas pernas torneadas tão bonitas Pois qualquer homem fica Com ela no coração Sai da janela, caminhando, requebrando A gente vai olhando, vai ficando na ilusão Que desse jeito não há jeito Que dê jeito Ô morena, tome jeito Não faz assim com a gente não Não faz assim com o povo não Não faz assim com o povo não Luiz, o Poderoso Chefão Luiz, o Poderoso Chefão Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando leite Sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e pui amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e pui amor Eu não vou tá nem aí pro povo Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Por ninguém de novo De novo Pode vir de mala e pui amor Eu não vou tá nem aí pro povo Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Luiz, o poderoso chefão Olha, eu garanto Esse vai ser o show mais maravilhoso E mais fantástico que o senhor já viu Luiz, o poderoso chefão Não sou profeta nem campo-cisionário Mas o viagem desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia Que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Luiz, o poderoso chefão Não sou profeta nem campo-cisionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida que no verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia Que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Luiz o poderoso chefão Atenção moçada Vamos ali mais da festa Luiz o poderoso chefão Eu vou te levar Onde canta o sabia Onde a lua nos inspira Com o olhar de menina Com o cheiro do mar Do vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe e nadar juntos E até vadia Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Luiz o poderoso chefão Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol Vem o sol alumeando Pra nos acordar Pra meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver A vida é viver Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa Sou caboclo do sertão A natureza é minha casa Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você Luiz o poderoso chefão A natureza é minha casa A natureza é minha casa A natureza é minha casa Doido pra dançar Doido pra dançar forró Pronto pra botar boneco Da testa pro cabaré Do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente Com a rapariga do lado Do chão do piseiro Doido parzeiro Doido pra dançar forró Doido pra dançar forró Pronto pra botar boneco Da testa pro cabaré Do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente Com a rapariga do lado Do chão do piseiro Doido parzeiro Doido parzeiro Doido parzeiro Doido parzeiro Doido parzeiro Doido parzeiro Roqueiro quer Doido parzeiro Fazendo amor 10 de manhã Doido parzeiro Doido parzeiro Doido parzeiro Pra a gente dar vontade de manhã Essa batidinha é maneira Luiz, um poderoso chefão Doido pra dançar forró, ponto pra botar boneco Pra testar pro cabaré, pro cabaré, pro teco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido, parzeiro Doido pra dançar forró, ponto pra botar boneco Pra testar pro cabaré, pro cabaré, pro teco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido, parzeiro Tchã, 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 tchã O raqueiro quer tchã, 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 tchã Fazendo amor dez de manhã Tchã, 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 tchã O raqueiro quer tchã, 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 tchã Fazendo amor dez de manhã Ja, ja 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 Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, 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 ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja ja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.